Com o facão em punho, seu codó nos mostra o caminho. É no quintal dele que brota uma das principais nascentes do rio Anil. O braço fica a menos de um metro do esgoto, mas pesquisa feita com a água coletada comprova que ela ainda é potável. As agressões não param por aí. O esgoto que vem da CCPJ do Anil se mistura à água do rio. Neste ponto, dois braços se encontram, mas a água que nasceu pura na terra já está completamente contaminada. Um projeto desenvolvido por estudantes do curso de engenharia ambiental de uma universidade do Maranhão, busca despertar a consciência da comunidade para a importância da preservação. Com a ajuda da comunidade, a gente vai ensinar para eles o que eles poderiam fazer com esse resíduo, como eles conhecem o lixo. Seu Antônio é um dos moradores mais antigos do bairro e também um dos que mais lutam para manter o rio vivo. Mas Deus é bom. Eu ainda vou ter muita força e vou lutar muito por essa natureza, como eu estou lutando hoje, através da força de vontade de todos nós, que nós queremos hoje, sabe o que? É preservar o que é bom. Um dos objetivos do projeto é implantar aqui na comunidade da Aurora um sistema de gestão de resíduos sólidos, que ensine a comunidade a cuidar do seu lixo e assim preservar as riquezas hídricas que sobrevivem às agressões. Desde que mudou para o bairro, seu João Batista faz o que pode para manter as margens limpas. Quando eu estiver morando aqui, cada dia eu faço a engenharia do rio. Sempre o rio vivo aqui na área. O anoitecer revela outras faces do rio. Em meio a tanta poluição, cardumes de peixes aparecem. É a vida que resiste e se multiplica. A natureza mostra sua força, mesmo que o homem insista em tirá-la.